Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Levanta a bolina Levanta a bolina Olha os outros barcos chegando aí É, pelo que vai todo mundo comer poeira A gente vai ganhar É, vamos lá, hein Beleza Olha lá, João Pera aí Prende a máquina E vamos embora Aí vai lá e aparece Chegando lá Nós renovamos tudo aqui Porque nós trabalhamos assim E é assim que nós trabalhamos E aí, ó Vamos lá para a praia Vamos lá para a cobrir não Olha só Aoba Vambora Preparar para a largada Preparados? Preparados? Não Mentira Ó, presta atenção aí Galera, ó Vamos lá para a atividade É, ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá! Ele está fora, ele está fora, vovô! Fala galera, montamos a primeira boia, a boia que teve problema na primeira regata, agora vamos partir aqui em direção à boia da Praia das Pletsch, vamos na empopada, vamos a diferença de vela empopada, levantamos a bolina, vamos seguindo, não é não João, Lucas? É! É isso aí galera, vamos lá! Vamos lá! Próxima parada, Praia das Pletschers! Ae galera, passamos pela outra boia e vamos lá! Agora é só ir para o Praia Turbo e seja o que Deus quiser, vamos tentar passar todo mundo! Tchau! Aliões, humanos! Caraca, tá doidão! Tchau, Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL Finalizando a regata Vamos cruzar a boia Olha lá a comissão de regata lá no alto Vamos lá Cruzar a linha de chegada Eu acho que a gente vai comer queijo grande de sorvete Pô, se tiver queijo grande de sorvete eu tô feita E lá é... Todo mundo morgado aí, ó Todo mundo quebrado Vou assustar os outros aí, Zai E aí, caralho Cadê o anjo? Explorando aí Não mudando a televisão Aqui a... Como é o... Danilo, tá? Danilo, então faz o seguinte Por favor, venha a depolação Aqui tem Cadê o Danilo? Danilo, Danilo Cadê o Danilo? Da depolação Essa aqui foi da regata anterior Aê! Botou o nome Ia ser a DPC A DPC tirou os dingue Então fizemos de novo essa interna Aí a... Esse mês, a escola de vela começou as suas atividades. Vamos começar pelo terceiro lugar. O terceiro lugar é o barco 2. Aqui é Marcelo Lopes. Isso. Ali! Só o Marcelo Lopes. Cadê o tanque? O que vai entregar? Aqui é o comandante. Obrigado. Temigosa, queridora. Acorda! Eeeeee! Bom, segundo lugar, prevelhão. Não, desculpa, espera aí. Petiz. 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 Petiz, é. Eu vou entregar essa daqui. A petiz é da nossa flotilha. Aventarinho. Valeu. Obrigado. Agora o campeão ficou com a prevela, com o prevelhão. Aê! Aê! Faz aí! Caralho! Caralho! Obrigado. A nossa próxima regata do ranking vai concedir com a regata da Flotilha Ventania, tá? A Flotilha vai ressurgir de novo, ela tá meia parada. E teve um grande velejador nosso que faleceu, tá? Que o... como é o... Marcelo Gilberto, tá? E a gente trocou o nome dessa regata, era a regata aniversário da Flotilha. Passou a ser Copa Gilberto. Então, na Copa Gilberto, nós vamos correr também a Copa. Então, como é uma regata do clube, vai ter... são duas regatas. Vocês vão correr a Copa Gilberto e sair lá. E depois, todo esse pessoal que é do ranking vai ter uma... uma súmula separada. Só a do ranking, tá? Então, vai ter a premiação da Gilberto e a premiação do ranking, tá? Não deixem de vir, tá? E se inscrever... Uma. Uma. Do meet. E aí